Olá, meu nome é Melissa Orange e eu estou usando um total de zero sírios. Muito se diz sobre a comunidade GLS, quer dizer, desculpa, LGBT. Enfim, muito se diz sobre as gays, principalmente. E uma das coisas que as pessoas falam muito, que se torna mais ou menos uma verdade cristalizada, é que as gays são um povo muito animado. Que a criatura gay, ela traz alegria. Que os queer são bons produtores. Enfim, uma mentira enorme de que nós, LGBTs, principalmente masculinos, somos pra cima, contentes e trazemos humor e piadas para todos vocês. É uma mentira? É. Mas como toda boa mentira tem um fundo de verdade. Porque, de fato, existem muitos LGBTs e, principalmente, eu vou dizer, existem muitos homens gays que recorrem ao humor. Principalmente é um humor ácido e sarcástico e irônico, que a coisa que é a tela não tem capacidade muito de entender pra poder resistir ao mundo que o cerca. Como assim? Algumas vezes, pra sobreviver ao bullying, ou pra chamar a atenção de uma forma mais positiva, a gay vai ser a piadista do seu grupo de amigos, que nem sempre vai ter outras gays. porque é a forma dela interagir corretamente com o seu grupo de amigos, porque eles têm histórias muito diferentes. Eles têm, provavelmente, namoros e flirts que essa gay não consegue participar da mesma forma, ou são muito bons em esportes que essa gay não é. Eu tô aqui falando de um espaço bem de preconceito, mas, na verdade, esse preconceito não é bem preconceito. É um estereótipo que a gente, de fato, vê bastante por aí. Eu não estou falando de forma nenhuma das gays machudas dentro do armário, fora do meio. Essas aí, eu não falo delas, na verdade, porque é um pouco meio jato. Mas eu tô falando da bichinha. Sabe a bichinha? A bichinha que todo mundo vê que é bichinha? A bichinha que não tem como disfarçar aqui na bichinha. A bichinha que nunca é bichinha. Você olha pra ela e fala, bichinha. É bichinha viadinho, gaysinha. Poc-poc, pão com ovo. Essa aí. Essa aí, muitas vezes, vai ser a alma da festa. Por quê? Porque não só é aquilo que a sociedade meio que já espera da gente, como nos faz muito bem. Vamos combinar uma coisa que ser mais pra cima é melhor do que ficar a vadia deprimida. Lógico, existem as gays em ambos. Essas vão ser vadias deprimidas. E também tá tudo bem. Eu só quero falar sobre a ideia de que nós, gays, somos criaturas do humor. Somos pessoas que trazem a alegria. E o que será que faz com que todo mundo pense isso da gente? As pessoas veem as gays como pessoas animadas da festa. Pessoas da noite. Pessoas que vão alegrar o ambiente. Pessoas que são divertidas. Pessoas boas pra ser amiga. Porque são pessoas que te colocam pra cima. Que te tratam bem. Que te levam pra dançar. Que te fazem feliz. Talvez isso não tenha muito a ver com o gay. Talvez isso tenha a ver com o fato de que o mundo hétero é um saco. E talvez a gente esteja olhando com o olhar desses héteros. Dizendo, ah lá, todo mundo achando que os gays são um povo animado. São um povo animado porque são um povo que não está preso à heteronormatividade. Da mesma forma que as pessoas heterossexuais sem gêneros. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando que mulheres gostam de sair com gays, talvez, porque elas estão dançando com o homem que se permitem dançar. Ou que elas se sintam seguras e felizes porque sabem que eles não vão tentar agarrar elas à força. Ou que elas consigam ter uma visão masculina de amizade sem necessariamente ter uma hiper-objetificação do seu corpo. Porque essas são atitudes esperadas de um homem heterossexual comum, não vou nem dizer padrão, comum, que nós encontramos por aí. Então, em vez da gente ficar pensando, será que os gays são muito animados? A gente tem que começar a se perguntar, será que os héteros são tão merda assim? Será que é tão ruim ser hétero que qualquer esboço de alegria, autenticidade, diversão, ficar louca, fingir que não existe amanhã, pareça tão exótico? Porque dentro da concepção heterossexual de alegria, felicidade, tem sempre umas máscaras que você tem que colocar, umas atitudes que você tem que impor. E você não pode passar vexame, você não pode ofender a família, e você não pode desmunhecar, e você não pode ser piranha. E você não pode um monte de coisa que dentro do universo, e aí eu vou falar do universo gay, das festas LGBTs, onde a maioria são homens gays, ninguém tá nem aí, entendeu? Então, ninguém se importa, as pessoas estão mais preocupadas em fazer a pegação e fazer a coreografia da Lady Gaga, ou sei lá, se é Olivia Rodrigo, que eu já sou velha, não sei quem é a novinha que faz coreografia hoje em dia. Sei lá, a dancinha do TikTok não cringe do momento, entendeu? É isso que às vezes estão preocupados, além de, obviamente, tirar um padê, fazer um sexo no banheiro, mas a gente não vai entrar nisso, porque nós somos um povo muito animado. Mas além disso, eu acho que é uma cisão tão grande com o universo, que pessoas heterossexuais cresceram, e se identificam, estão presas. É isso, elas veem a gente como sobrenaturalmente felizes, e a gente tá o quê? Descontando na alegria e a merda de viver num mundo preconceituoso. Porque, vamos encarar a realidade, muito do nosso hedonismo talvez venha do fato de que vivemos num país que mais mata LGBTs no mundo, e que, sinceramente, nossos direitos civis estão cada vez mais ameaçados, embora avancem. E que nós estamos num governo de uma pessoa que claramente, abertamente, nos odeia. E não é de hoje que isso tudo tá por aí. Então, quem sabe, não seja uma forma de nós, LGBTs, pessoas que vivem em constante ameaça de sua integridade, de sua honra, de sua saúde, de sua vida, se jogar e fazer isso valer a pena. Logicamente, não estou dizendo que todos os gays farreiam, de que todas as drag queens são animadas e festivas, de que todos os ambientes gays que você vai são de aceitação de mulheres, cis, héteros. Não estou dizendo isso, inclusive, jamais vi uma atrocidade dessa. Estou dizendo que, nesse espaço, né, nesse local, nesse ponto de vista, nesse piove de que as lês são um povo animado, né, essa ideia que circula a mente das pessoas, parte desse ponto, entendeu? Não quer dizer que seja só isso, só porque existe essa visão e ela é baseada nisso. Você entendeu? Se você não entendeu, você me manda uma mensagem que eu te explico com mais calma, porque se você não entendeu, também você tem uma certa dificuldade, porque eu tenho certeza que eu estou sendo muito claro, porque eu tenho didática, eu sou mestre de educação, se você não entendeu, o problema é seu, não é meu. É assim que a gente ensina na faculdade de educação. Mentira, não é, tá? Estou brincando. Mas, às vezes, é porque eu sou muito animada, eu sou muito irônica. E aí, retomando ao vídeo do Gil e do Paulo, e a figura do Gil, que se tornou, pra muita gente, um palhaço gay, pra família tradicional brasileira, o que eu acho uma visão muito simplista e estúpida do que, de fato, é o fenômeno do Gil em vigor, mas, retomando ao Gil, ele era a pessoa mais feliz dentro da casa do Big Brother. Isso eu acho que ele negava. Ele estava feliz de estar ali, ele estava animado num elenco que, francamente, não estava lá muito animado, não. Também muito se dá pelo fato dele ter ficado no armário muito tempo e, finalmente, estar acessando aquilo, aqueles momentos de alegria, aqueles momentos de liberdade. Então, você cria uma população, uma geração, principalmente a minha geração, acho que a nova geração não deve sofrer tanto disso. Você cria uma geração inteira, presa, dentro desses moldes que a gente já começou aqui, que são muito chatos, muito desagradáveis, muito presos, muito engustidos, muito... O contrário de ser livre, né? O contrário da liberdade é a heteronormatividade, pra mim. Então, você cria um ser humano nisso. De repente, você vira pra esse ser humano e diz Mas você não precisa deste caralho. E você abre a porta do armário e fala Vai, gay! Aí ela fica traslacada, gente. Aí ela fica completamente enlouquecida. Aí ela fica uma coisa de doido. Fazendo uma rápida associação, eu dei aula de português pra estrangeiros. Vocês sabem que eu sou professora de português, né? Era engraçado ver como os estrangeiros nórdicos, noruegueses, isnamarqueses, suecos, finlandeses, sei lá, russos, ficavam enlouquecidos no Rio de Janeiro. No verão, o que eles tinham? Sol. Sol. O conceito sol e calor era uma grande novidade. E a gente, no curso, sempre conversava, tipo, as pessoas mais felizes no curso eram, normalmente, os nórdicos. Eles estavam sempre muito vermelhos de sol, muito felizes, sempre sorrindo, porque, sei lá, acho que era overdose de vitamina D. Mais ou menos é isso. Se você priva uma pessoa de viver determinada coisa, e aí ela descobre que aquilo é muito legal, ela surta, fica completamente fora de si, ela fica muito contente, ela vai viver alegremente. Depois, ela vai descobrir o quê? Que não é, assim, tudo tão alegria, que existe queimadura de segundo grau, existe câncer de pele, né? A pele descasca, você tem desidratação. A gay descobre que existe padê e tudo quanto é ambiente, que as gays são tóxicas, são falocêntricas, não gostam muito de pintosa. Se a gente vai descobrindo com o tempo. Mas, assim, o primeiro momento, gente, é uma coisa de ficar doida. Não sei se esse vídeo está indo pra algum lugar, porque eu, obviamente, não fiz roteiro, porque eu sou muito animada, e eu aproveito a animação pra sair falando. Mas eu acho que era só isso que eu queria dizer. Se você não entendeu, tudo bem, porque eu fiz esse vídeo de qualquer jeito. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que não vão entender nada tão bem como você não entendeu. Se você não gostou desse vídeo, manda pra um inimigo, ele vai ficar confuso. Pense só. Deixe seus comentários aqui se você realmente acha que a visão do gay, do HLT, de modo geral, como um povo feliz, animado, contente, produtor de eventos, queer, tchá, 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 ball, é a respeito da chatice dos heterossexuais e não unicamente da alegria dos gays. Inclusive, eu queria, falando de ball, só pra fazer um adendo, depois de assistir Pose, a terceira temporada péssima da série, mas, enfim, depois de assistir Pose, a gente meio que fica pensando sobre isso, né? Como os espaços LGBTs que recebem essa minoria de gênero, minoria sexual tão oprimida, esse espaço é um lugar onde elas podem ser coisas, né? Onde elas podem ser coisas, onde podem viver a sua realidade, por mais que ela seja uma realidade inventada. Então, é claro que isso vai ser um ambiente de felicidade, e de veneno também, mas é óbvio que vai ser animado, porque são espaços que nos reservaram pra ser felizes, porque fora desse espaço, não dá pra sair soltando a franga por aí, não dá pra ser tão feliz, porque, como eu disse, o mundo da heterossexualidade é o mundo do tédio, é o mundo da tristeza, é o mundo da prisão. Agora eu conclui o vídeo, obrigado, eu vou sair até por ali, porque eu arrasei agora, me manda um pix. Olha essas lágrimas, tá vendo essas lágrimas em mim, que representam, tô no momento LGBT, que é IA+, tá vendo essas lágrimas? São as lágrimas de quem precisa do seu pix pra pagar as contas. Por gentileza, olha aqui nos comentários, do vídeo, na descrição, a um código pix. Pense que um povo animado precisa o quê? Pagar uma conta pra sorrir. E pense que eu sou um povo animado, que, portanto, você deveria depositar um dinheiro na minha conta, tá? Pense que eu sou um curso de coach contratado pra deixar a sua vida mais feliz. E que eu tô cobrando o quanto você pode pagar, porque eu sou acessível e comunista. Pense em qualquer coisa, mas me dê dinheiro. Obrigada. E tenha muito orgulho de ser LGBT.